A oportunidade de reunir através da música e através da comunidade humana através da arte, através da música, é uma experiência tão legal para mim. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada por terem vir. E obrigado a todos que estão trabalhando aqui esta noite, que não estão vendo vocês no palco. Todos os trabalhadores de cultura invisíveis. Muito obrigada. 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 Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos